A gente está fazendo essa visita hoje aqui no Residencial Miracema, foi uma luta nessa bancada federal, na bancada passada que também trabalhou para que a gente pudesse ter esses recursos assegurados no programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, mas o senador Lucas, quando chega no Senado, assume a responsabilidade de Cordemar e Brasília nesse projeto. Nós estamos juntos aqui, nossa pauta é uma pá e vamos continuar trabalhando, né David? Vamos juntos!